Já chegou a hora de jogar pra fora Essa dor que maltrata Já chegou a hora de esquecer de tudo E dizer ao mundo que fosse engrava Já chegou a hora de mostrar a todos A praude mesquinha Fingindo ser minha Vida de brainha tivesse ao meu lado Depois foi embora Não sei onde mora Porém pouco importa Só sei que hoje fiz Dias infelizes Só pensa na volta Não mais mais sair Ficaste sozinha Do mundo perdida Não merece nada E tem nessa casa Entrada proibida Já chegou a hora de jogar pra fora Essa dor que maltrata Já chegou a hora de esquecer de tudo E dizer ao mundo Que fosse ingrata Já chegou a hora De mostrar a todos A praude mesquinha Fingindo ser minha Vida de rainha tivesse ao meu lado Depois foi embora Não sei onde mora Porém pouco importa Só sei que hoje fiz Dias infelizes Só pensa na volta Não é mais rainha Ficaste sozinha No mundo perdida Não merece nada E tem nessa casa Entrada proibida Coração Vai apaixonar O Domingão Sem fronteira E tem nessa casa E tem nessa casa E tem nessa casa E tem nessa casa O Domingão E tem nessa casa Obrigado.